E aí, nós já começamos o vídeo dando aquele talento, hein? Só no pretinho, olha o homem ali, olha Eu não posso ver esse guin seu aqui não, velho, Deus me livre, vai embora Não, você tá louco de seguir? Eu salvei quando ele tava rebaixado aí, velho Esse guincho aqui é foda, filho Nossa, cada 15 dias meu carro sobe aqui, ó É incrível Tá aí, rapaziada, vamos passar um pretinho aqui, tô indo lá no Modena agora Chegando lá, nós retorna, dá o talento pro bicho aqui agora Caminhão com o pretinho passado é outro nível, hein, rapaziada Coisa linda Se liga no contraste que a tampa fez com a roda Tudo pretão, show de bola, mano Vamos ali então, carregar os paralamas e partir, rapaziada Show de bola, ó Só faltou a plaquinha da frente Então, começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia Rapaziada, tamo aqui no Rafael Modena, Modenucci Mano, as paralaminhas já tão de canto aqui, moleque Se liga só, pô, eu tô até aqui pra fora já pra dar uma secada Ó Nossa senhora, que coisinha linda, rapaziada Imagina, montado no caminhão Então hoje a gente vai fazer esse corre E até do suporte, das travas, tudo nova Pra deixar o bichinho coisa linda Aí, os dois lados Eu não sei se ele tem lado Eu acho que não Tipo, é universal Tanto faz direita ou esquerda Mas ó, vai dar outra cara No brabo Cheguei aqui, te procurei Põe replay, Caio Põe replay dessa saída do carro Cheguei aqui, te procurei Vim aqui, te cacei Não te achei Falei, ué Não, não tô aqui Eu tô onde? Na água Aparentinha Você pinta esse cabelo dessa cor Ainda sai desse carro desse jeito, velho Você viu o meu passando ali? Eu vi Como é que é o barulho? Mas que brusinha que é? Você tá parecendo mais um cachorro Ah, a parte de baixo Depois o límpio, relaxa Aí é o de menos Vou ter que colocar lá dentro, hein Porque eu não quero arriscar não, velho Tá novinho, velho Botar ali atrás amarrado na cinta e chegar lá Nossa, pensou? Meu Deus do céu Aí você chora Que você vai ter que refazer Ainda bem que tá na sua mão Se cair Ô, tio Estou brincando no meu paralama aí, viado Da hora, rapaziada Vai ficar bom o negocinho Aí, ó Ó Vai ficar bom ou não? Até Maria Nossa, modena do céu Vai ficar fofo Você é louco, tio Depois meter a lanterna na nova Nossa Gostei Não carrega ali, rapaziada Pra não botar aqui pra dentro Eu puxei a caixa um pouquinho pra frente Que daí a cama fica mais retinha Um já deu Agora eu vou forrar ele com a coberta E vou colocar o outro junto Pra não riscar, velho Que eu não quero riscar, né O bagulho é novo, né, mano Nossa, vai ficar show de bola Depois eu posso até passar na tintinha preta Só nas pontinhas Que aparece, né Vai ficar pelo o negocinho Aí, nossa, engenhoca, deu certo, ó Passei a coberta pra não riscar Passei certinha a coberta ali no outro de trás, ó Depois eu só lavar a parte de baixo aí Pra dar o talento Mas é bom que assim já não vai riscar Agora eu vou lá no Burdog Lá no posto de mola Chico Chico acessório Pra nós comprar o suporte Já fazer a instalação ali Porque o chão merece, velho Nossa, tá tão feio, velho Eu repito toda vez Mas tá feio demais essa frente aqui, velho Rapaziada, acabei de chegar aqui no Chico, mano Já separamos aqui as braçadeirinhas Eu acho que é braçadeira o nome, né Que vai no suporte E eu acho que eu vou pintar elas de preto, rapaziada Aquele mesmo preto que eu pintei as caixas, né Porque, mano, montar esse bagulho cinza Aquele para-lama branco novinho Vai ficar ridículo, né Eu acho que eu vou pintar de preto Pra já dar o talento Agora a gente vai ter que correr atrás Daquela barra que corre aqui no meio, tá ligado Que é assim Vai dois de um lado Dois do outro, entendeu Aí... Não, ela é um e um Isso Um e um Um e um Aí aqui de novo Um e um E aqui um e um Entendeu Aí aqui no meio Corre uma barra E aqui corre outra barra De cada para-lama Sacou Então a gente vai ter que mexer nisso daí Tipo, o caminhão tá aqui Dividindo os para-lama, né Dois É quatro pra cá E quatro pra cá Sacou? Mais ou menos isso aí Quando eu montar Vocês vão entender, rapaziada Até eu já fiquei confuso agora Meu plano aqui é qual, rapaziada É tirar tudo esse para-lama E esse suporte velho Que tá aqui Eu queria colocar tudo novo Aqui, ó Porque, mano Essa barriga aqui, ó Ela já foi pintada E tipo, os caras pintaram igual o Zóio, né, mano Tudo zoado E tipo, pode ver que, ó Aqui ela tá torta pra cima E aqui ela tá torta pra baixo Então tá desalinhada Tá feia Entendeu? Então já que eu vou colocar tudo novo Eu já queria botar Literalmente tudo novo, entendeu? Trocar até essa barra aqui Que tá muito feia Aí pinta aqui o suporte de preto Dependendo do que pinta Até essa barra de preto Quero pintar a parte de baixo aqui de preto Tá ligado? E essa parte do Essa barra de baixo aí de preto também Porque ela controla o para-lama Na vibração, né Então eu acho Viável deixar isso daí E daí montar as badaninhas No novo para-lama também, entendeu? E, nossa, graças a Deus Vai sair essas coisas feitas aqui Tava precisando já Agora é aquela coisa Quando for subir aqui, mano Pelo amor de Deus Não pisa no meu para-lama Senão eu vou ter que enfiar a faca Enquanto ele tá de baixo Tá velhão Dá pra pisar Mas agora que depois O botão vem de fibra E branco, filho Quero ver a marca de pé ali Que eu vou matar o cidadão Já começamos a soltar os para-lama aqui, ó Já tiramos aquela lanterna de lá As badaninhas O para-lama tá ali Sem teto Tamo aí Aí, rapaziada Aí eu vou pintar essas chapas aqui de preto, velho Eu acho Pra ficar melhor aí Sem a lanterna já Mas tá tendo uma dificuldade pra tirar os parafusos Eu acho que alguns nós vamos ter que cortar, velho Porque tá feio E botar todos esses parafusos novinhos Já que vamos botar o para-lama novo Vou apanhar tudo novo, né, mano Rapaziada, os meninos aqui são ligeiros, velho Foi ele dar uma almoçadinha rapidinho Já pintaram tudo o suporte e as peças Que vai aqui no caminhão, velho Vocês acreditam nisso, mano? Olha aqui, ó Já pintamos a barrinha de baixo Preto Os portinhos As travinhas Só montar, filho Nossa, vai ficar lindo demais Tão tirando aqui, rapaziada Não tá soltando É que já saiu, aí Poder ele ser pintado no lugar, mano Pintaram ele no lugar e, mano Não ficou bom, tá ligado? Então ele não tá saindo Vamos ver Vamos cortar, ó Aê Já era Feito, rapaziada O próximo passo agora vai se tirar esse daqui Cortando também Porque os parafusos não estão saindo Eles estão quebrando no lugar E não estão soltando Mas ele vai ficar novo, hein Vai dar outra cara do bichão Aí, rapaziada Acabando de soltar o outro Aparecendo aqueles caminhões da Fórmula Truk Rebaixadinho Olha aí, ó Era uma vez Vamos montar os brabo agora Pra tirar essa chapa Que não vai mais usar Ah, ela foi pintada no lugar e nem sai Nego, ela vai soltar aqui agora, ó Esses dois pra não apanhar aquela nova Show de bola, rapaziada Aí Lindo, hein Fica zero Aí, já tiramos aquela travessa também Que é aqui no meio Vamos começar a posicionar as peças novas Tem que fazer a medição agora do paralama Pra poder vir furando, né Pra colocar no suporte novo Mas aí Vamos desmontar Desmanchar no bicho Aí, já separamos todos os parafusos Os parafusos da travessa Vão ser dez Com duas arruelas e porca E os do paralama oito Com arruela e porca O que estamos fazendo aqui? Já lixei Já pintamos aqui a parte da frente Já que vai ser tudo preto, né Paralama branco Aí vai combinar essa parte Com a tampa de bateria que eu já pintei Vindo já em papelou ali certinho, ó Aproveitei Joguei uma tintinha aqui por trás do cardão Vocês estão vendo Aqui tava tudo enferrujado, velho E não tava saindo na lavagem Nós já jogamos uma tintinha preta Pra ficar melhorzinho, ó Tá feito ali também E esse lado aqui, ó Nós já demos um talento também, ó Já lixei Não ficou cem por cento Mas tá bom Aí vai vir as braçadeiras pintadas de preto O paralama inteiro branco Fechou Vai ficar lindo demais Aí, rapaziada Já tá seco aqui Tamo começando a montar já Aí Barrinha nova, pretinha Não vai tá mais torta Desalinhada, horrível E agora, ó Vai ser posicionada certinha Bonitinha Show, rapaziada Filé do boi Ó, vai ficar também Agora tamo colocando essa borrachinha Adesiva ali, ó Porque daí evita da trepidação estragar, entendeu? Eu vou até tirar esse papelzinho aqui Vou puxar ele Zerou Agora é só vir medindo e furando, né? E acertando Aí vocês vão falar assim Ah, mas o lado de cá A roda fica mais perto do que o lado de cá A impressão é a seguinte Como o canhão é rebaixado à frente Então é normal o paralama tá mais perto da roda à frente Mas quando eu colocar o peso atrás Ele vai nivelar, né? Porque daí ele vai baixar o eixo e corre pra trás, entendeu? Então se vocês verem que o paralama fica mais perto desse lado É normal, tá bom? Tá certo Não tem nada de errado Aí, rapaziada Se liga só como é que ficou O suportinho Gostei desse detalhe da arruela Dá um contactzinho a mais Ó, os dois lados Aí, ficou lindo Agora Tô me esperando dar mais uma secadinha Pra poder colocar a mão, né? Que agora vai vir o paralama Com as braçadeiras Tudo certinho, ó O trampo tá rendendo hoje Já pensou o bichão andando nessa altura assim, ó? Aí, ó Você não queria baixar? Baixou? Aí, rapaziada Já estamos posicionando aqui Começar a fazer as furação Aí Mudou o caminhão, hein? Hum Já pensou? Chora, boy É fixa Meu Deus do céu Aí, ó Ficou de Hollywood o negócio agora Aí, rapaziada Já aproveitamos Pintamos a barra de baixo de preto, ó Ó Ó que lindo que ficou E daí Já vai dar outro contraste, né? Badaninha do Scania tá aqui Eu vou passar um paninho nela ali Pra limpar Pra ela ir pendurar as badaninhas Daí rachou Futuramente eu quero botar as capinhas de porca aqui, né? Uns parafusinhos Vai ser outro vídeo aí mais pra frente Colocando mais acessórios Nosso caminhãozinho tá mudando, enfim Devagarzinho tá indo Gostei Ah, essa posiçãozinha aí Não sei não, hein? Meio de ladinho assim Aí, tô brincando Bora, laminha Parafusado Aí Show de bola Ó o bichão chegando aí também Ó esse lado Coisa linda Mas não travou ele ainda, né? Mas já tá no lugar Aí, rapaziada Estamos finalizando aqui, ó Se liga Ele vai ficar desalinhado Porque o caminhão tá sem peso O dia que colocar o peso Ele alinha de novo, entendeu? E a gente não pode forçar o paralama pra cá Por ele ser fibra Ele vai rachar e vai trincar Igual tava o outro Tudo torto Pode ver que esse aqui, ó Tá no chão Ele já tava tudo desalinhado, ó Tudo amassado Que é dele ficar forçando errado, ó Tudo aberto, entendeu? Aqui também, ó Ele abriu Isso é de ele ficar forçando E o bordong acabou de dar mais uma forçada ali Que eu falei que não era pra forçar E eu já escutei o barulho É teimoso Vocês escutaram o barulho? Pá! Já quebrou a fibra E aí, ó Ele tá ficando meio desalinhado Mas aí é falta de peso em cima Entendeu? Mas, ó Já deu uma mudada É Não tá 100% também Mas tá bom, né? Certo Tô brincando, rapaziada É que falta peso Entendeu? Por isso que um lado fica mais aberto, velho Isso aí não tem o que fazer Mas, ó Mudou o caminhãozinho Já estamos finalizando, rapaziada Furando ali o lugar da placa agora Olha aí Caso uma terninha Show de bola Esse lado também tá um pouquinho mais aberto Mas como eu já expliquei pra vocês Não tem o que fazer Vamos ver o funcionamento incrível Vou ligar a minha luz do caminhão Só pra gente ver mais ou menos Se fica filé Olha lá Aí, ó Coisa linda, hein? Tudo funcionadinho, bonitinho Só porque eu falei Apagou esse lado Acendeu Acendeu Aí, ó É igual mulher de malandro Só funciona no tapa Ficou legal, hein, rapaziada Se liga Pretinho passado Só faltou o foguinho Vocês não vão ligar Senão vai cegar o rapaz Que tá furando ali, ó Mas aí Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Eu gostei, mano Bem mais bonito Tava matando a traseira do caminhão, né? Agora aí, ó O suporte inventado Coisa linda E agora estamos embolando Uma chapinha aqui, ó Vamos botar essa Paroletinha de LED Pra clarear aqui atrás Nisso já clareia As motos também, entendeu? Fica mais chamativo, ó Clareia ali a bandeira do GBN Que esse escroto Essa bandeira do GBN Que o GBN tá cagando pra ele E vamos ligar a luzinha ali, ó Posicionadinha Pra frente Na hora que carregar as motocas Acende junto com o foguinho Na mesma instalação E já era Daqui a pouco a gente vai ligar Vocês vão ver como é que vai ficar Aí, rapaziada Se liga Agora vai ter Uma lâmpada de LED Ali, clareando E a noite Faz um clarão aqui atrás, né? Show de bola E ali tem a regulaginha Se quiser Inclinar e tal Dá pra mexer Gostei Mas é, então já finalizamos a montagem Dos paralamas Vou ver se eu já carrego ali As motos em cima hoje Não sei se vai dar Que tá começando a chover Mas é isso aí, fechou? Se você que curtiu então Mano, deixa o seu like aí Diz o que você achou Eu particularmente gostei Mano, ficou muito top Mais alguns upgrades Aqui na Scania Tamo junto, rapaziada Diz o seu like Um beijo, um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto E adeus Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho